Você que tem alguma missão pra cumprir, algum objetivo pra concluir, nunca deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Então, sempre que você quiser fazer, vai lá, faz o mais rápido possível. Se você deixa pra amanhã, aquilo lá vai acumular, você vai acabar esquecendo. Eu sempre que eu tenho alguma missão pra fazer, algum objetivo, alguma coisa urgente, eu já faço logo de manhã. A primeira coisa, eu já acordo e já vou fazer. Se eu deixo pra fazer mais pra frente, eu vou acabar esquecendo. E isso é muito comum de acontecer, porque tem tanta coisa hoje em dia pra gente pensar, pra gente ver. Tem o celular e tem... então a gente acaba esquecendo mesmo. Então, faz hoje o que você tem pra fazer, porque amanhã é outro dia e vão acumular novos problemas. E quando junta um problema em cima do outro, vai acumulando uma bola de neve e isso vai gerando uma catástrofe. Então, resolva logo seus problemas. Então, resolva logo seus problemas.